Olá, bem-vindos a mais um programa Imedic. Eu sou a Lini Lima, instrutora do Imedic. Hoje eu vou falar sobre como proteger a entrada da sua casa. Bom, por que entrada? Motivos óbvios, né? Na verdade, quando a gente fala de magia, de proteção para a casa, encantamentos de proteção, feitiços, enfim, para a nossa casa, a gente vai ver que a maioria vai falar de portas e janelas. E de chaminé também, né? Porque antigamente as casas, ou dependendo do lugar, tinham mais chaminés. Hoje não tem tanto, mas seria também, entraria nesse mesmo conceito. Por quê? Porque são aberturas, vamos chamar assim, da nossa casa, que dão acesso para a rua, lá para fora, não é isso? Então, são proteções que a gente faz nesses lugares. Mas a proteção que eu vou passar hoje, compartilhar hoje com vocês, ela é especial para a porta mesmo, aquela porta de frente da sua casa. Você pode falar, Aline, eu tenho mais de uma porta na minha casa. Tem a porta dos fundos, tem a saída, enfim, não, diferentes saídas, né? Vale fazer em todas as portas, mas principalmente naquela onde você recebe a maioria das pessoas, tá bem? Então, esse encantamento de proteção para a entrada da sua casa é uma chave. Então, você tem que conseguir uma chave. Pode ser uma chave antiga, pode ser uma chave dessas que hoje a gente encontra como pingente, para uso em bijuteria, ou pode ser uma chave que você tem na sua casa e que não tem mais utilidade para trancar nada fisicamente, tudo bem? Bom, você vai precisar então de uma chave, você vai precisar de uma fita vermelha. Uma fita fininha que caiba no buraquinho da chave, tudo bem? E você vai então prender essa chave nessa fita vermelha e esse vai ser o seu novo enfeite de porta. Ai, Aline, precisa ficar aparente? Porque eu já tenho enfeite de porta. Eu posso colocar essa chave atrás desse enfeite de porta? Pode. Aline, eu posso colocar no cantinho para ficar meio assim, sem ninguém olhar muito? Pode também. O importante é que fique o mais próximo possível dessa porta, tudo bem? Nessa porta de entrada. E essa chave, você vai encantá-la. Como que a gente encanta essa chave? Bom, a gente coloca ela nas nossas mãos. Se você quiser acrescentar neste encantar um óleo, por exemplo, você pode comprar uma essência de arruda, você pode comprar uma essência de alecrim, pode ser óleo essencial também. Ou pode pegar o próprio alecrim, amassar ele um pouquinho na água para sair um pouco do sumo dele. Pegar essa água de alecrim ou essa água de arruda, colocar na sua mão, a sua chave entre as suas mãos. E daí você vai encantar essa chave. Eu gosto de fechar os olhos, porque daí a gente entra num processo de interiorização maior. E daí você fecha os seus olhos e você vai encantar da seguinte maneira. Você vai dizer que esta chave tem o poder de trancar o mal para fora. Tudo bem? E você vai repetir isso algumas vezes. Esta chave tem o poder de trancar o mal para fora. Esta chave tem o poder de trancar o mal para fora. Várias vezes com intenção mesmo, como se você estivesse falando com o próprio mal que ficará trancado lá fora. Tudo bem? Vai fazer isso algumas vezes e quando você sentir que a sua mão esquentou, que algo mudou naquele ambiente, esta chave está pronta e encantada. Então você pendura na porta da sua casa e está pronto. Eu tenho assim relatos dos mais variados, para quem eu já ensinei, já compartilhei e aplicou esse ensinamento. Teve um, por exemplo, que falou assim, Aline, eu entrei com a minha irmã em casa e quando a gente olhou para a porta, ela parecia ter uns 3 metros de tamanho. Quase eu fiquei com medo e fiquei para fora. Não, você trancou o mal para fora, não tem esse problema. Mas você vê a percepção, a alteração que aquilo mudou para as pessoas mais sensíveis, que obviamente percebem essa diferença. Então, trancar o mal para fora, encantamento para proteger a entrada da sua casa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho